Eu pensei que jamais vou te amar Vou te amar alguém de novo Eu me enganei quando olhei Vi você ao meu lado Quando eu vi, estava louca de amor por você Mas eu não admito amar outra vez Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu sou beleza mais amar O que eu sinto com seu olhar É como a lança me traspassar É amor ou é dor Eu surei jamais amar Porque sei como dói Quem amar vem me falar Foi fechada pelo convívio Sem me avisar Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu nunca me vi, eu nunca senti algo assim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Me diz por favor, o que se apoderou de mim Eu surei jamais amar Eu surei jamais amar